Olá, boa quinta-feira a todos. Hoje a gente tem como destaque aqui nos veículos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, o Fórum de Investimentos Brasil 2019, que apresenta a investidores estrangeiros oportunidades de negócios aqui no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de abertura que ocorre lá em São Paulo. Aqui em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define os critérios para a divisão dos recursos do leilão de uma área do pré-sal, que vai ocorrer agora, dia 6 de novembro. E o Senado, que começa hoje a discutir o segundo turno da reforma da Previdência. A gente vai acompanhar também o Ministério da Saúde, que anuncia medidas para pacientes com epidermólise bolhosa. É uma doença rara e muito dolorosa, que provoca bolhas e uma sensibilidade extrema em toda a pele do corpo. E acompanhamos também as novidades nas investigações sobre a origem da mancha de óleo que já atinge a maioria das praias do Nordeste. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.